Presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Jonas Lopes. Presidente, de 2011 para cá, o tribunal passou a ter uma prática específica levantando temas a cada ano para focar a sua fiscalização, a sua auditoria. Um ano é saúde, um ano é resíduos sólidos, lixo, enfim. E por aí vai, na verdade, observando ano a ano os principais vetores da administração pública, seja no Estado ou também nos municípios. Quer dizer, quais são, digamos, os avanços que foram obtidos a partir da mudança da introdução dessa nova metodologia de fiscalização? O primeiro avanço é que, quando a gente escolhe o tema, que a gente chama tema de maior significância para aquele ano, TMS, a gente dedica 40% da nossa força de trabalho para aquele tema no Estado inteiro. Então, você parte com uma visão bem profunda daquela função de governo. Por exemplo, na área de saúde, nós tivemos um avanço muito grande. Saúde foi que ano que foi feita a saúde? Saúde foi o primeiro ano. Foi o primeiro ano. E o que se encontrou e o que mudou a partir, digamos, do que foi verificado e do que, digamos, o tribunal aconselhou ao poder público? Na área de saúde, por exemplo, nós focamos no programa de saúde da família, que é a atenção básica à saúde. Houve um avanço muito grande. A cobertura era muito baixa. A cobertura era baixa. As equipes multidisciplinares do programa de saúde da família, às vezes incompletas, até os locais de atendimento e de armazenamento de equipamentos e medicamentos, estavam ruindo, caindo, goteiro em cima de remédio. Então, isso melhorou muito. Se eu, enfim, me corrija se eu estiver falando uma bobagem, mas pelo que eu estou observando, a função do tribunal é muito maior do que simplesmente controlar a lisura dos números. Na verdade, o que está se fazendo pelo Tribunal de Contas do Rio é o cumprimento com eficácia das políticas públicas, é isso? Sem dúvida. Ou uma mudança radical. Se é legal ou não a licitação, não se restringe. Mas não fica só nesse campo. Não, ficamos só nisso. Nós avançamos muito. Hoje, a gente faz auditorias de levantamento, por exemplo. Você vai a um determinado município, a um determinado órgão do Estado, e verifica o que tem de errado. E aponta. Você está errado aqui, aqui e aqui. Como e em quanto tempo você quer resolver? Me dê um plano de ação. Veja o que você quer fazer. Então, aquele gestor nos dá um plano de ação, e num prazo estipulado por ele, que nós damos um prazo máximo, um mínimo e um máximo, naquele tempo nós voltamos lá. Hoje, Ricardo, para você ter uma ideia, quando os nossos técnicos chegam nas prefeituras do Estado, invariavelmente na sala de controle interno das prefeituras, tem murais com plano de ação. Hoje modificou. Hoje, o gestor, essa nossa relação, o tribunal, o gestor, está evidente, está borbulhante. As pessoas estão participando e estão se deixando fiscalizar com mais facilidade. Presidente, esse programa Mais Médicos, ele melhorou realmente a estrutura médica no Rio de Janeiro? Esse programa não chegou no Rio, no nosso âmbito estadual ainda. Isso é um programa que foi federal. Mas você não fez avaliação. Isso é... quem é o TCU que faz? Os programas federais ficam a cargo do TCU. O governo do Estado não se valeu desse programa Mais Médicos. Deixa eu fazer uma pergunta para ele sobre essa questão que chegou no Rio. Por exemplo, a ponte Rio-Niterói é uma ponte no Rio de Janeiro. E vão fazer uma nova licitação. E aí a licitação fica federal e ele não passa uma ponte que é dentro do Rio, que liga municípios do Rio. E aí vai ter, de novo, esse grande problema. Vai ser uma licitação de 3 bilhões, 4 bilhões. Quando for a licitação desse tamanho, só entra grande corporação. E tem todos esses riscos do caso Petrobras. O senhor acha que deveria passar alguma dessas licitações gigantescas, como teve agora o trenzinho do Corcovado, a União fez no... O senhor acha que deveria passar isso por... Olha, a gente como operador do direito tem que respeitar o princípio federativo, as competências de cada um, para que não se misture. Eu vou dar um exemplo muito... Que vai chegar a esse ponto, a que você se refere, que foi a obra do Maracanã. Porque a obra do Maracanã é dinheiro federal investido num próprio do Estado, ou seja, aí as coisas se interligam. Não se interligaram tanto, Ricardo. Vou lhe explicar por quê. Não houve dinheiro federal ali. Houve um empréstimo do DNDS. É um empréstimo, portanto, é de propriedade do Estado. O Estado vai pagar essa dívida. Então, o recurso... Mas o Tribunal de Contas da União andou fazendo... Andou fazendo a fiscalização. Andou fazendo a de parceria conosco. Não chegou a fazer uma fiscalização. Eles fizeram uma orientação a nível nacional com a nossa presença. Na época, o ministro Valmir Campelo era o ministro designado para essa matéria, Copa do Mundo. Então, ele veio ao Rio. Pode haver situações... Nos reunimos no BNDES algumas vezes. Ou seja, situações como essa podem se repetir. Nós temos aí com as Olimpíadas se aproximando de 2016. Ou seja, pode ocorrer, eu acho que certamente irá ocorrer, situações em que o governo federal faz um investimento no próprio do Estado. E aí, ou seja, o Estado é que vai executar aquele investimento com verba federal. Aí, digamos, a presença dos dois tribunais é aconselhável. Tenha dúvida, e nós já cuidamos disso. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, já fizeram um convênio e vão atuar em conjunto o programa chamado Fiscaliza Rio 2016. Nós vamos fiscalizar em conjunto todas as obras das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Eu vou ao rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto. Eu vou ao rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto.